e viver a certeza que todos nós temos qual é Fábio Rosa que um dia isso vai acabar mas eis que Deus nos deu capacidade de irmos após o fim eu tô ficando maluco bem-vindo Fábio Rosa é exatamente isso Rodrigo obrigado uma ótima tarde a todos vamos mais uma vez com muita felicidade noticiar uma ação de doação de órgãos Rodrigo né essa ação que é sempre muito feliz pra vários pacientes que estão na fila aguardando aí por um transplante né em um momento que por outro lado claro né muito triste pra família de quem perde esse ente querido desta vez o paciente doador tinha apenas quarenta e seis anos viu Rodrigo ele sofreu um AVC um acidente vascular cerebral ficou internado aqui onde nós estamos no hospital beneficente da Unimar por oito dias e aí quando foi constatada a morte cerebral a família teve este gesto nobre de fazer a doação de órgãos coração rins córneas é e o fígado foram doados então uma operação foi montada uma cirurgia delicadíssima deu início aqui ontem de manhã oito horas da manhã durou praticamente quatro horas aí pra retirada de todos esses órgãos cirurgia feita aqui no hospital beneficente da Unimar enquanto isso Rodrigo a Fábia Força Aérea Brasileira enviou aqui para o aeroporto de Marília um avião uma equipe especializada neste tipo de transporte quando a cirurgia terminou pouco depois do meio dia de ontem alguns órgãos foram levados direto aqui para Santa Casa de Marília e outros órgãos aí né o coração principalmente para o INCOR o Instituto do Coração de São Paulo neste avião da Força Aérea Brasileira notícia muito boa da gente dar pelo lado como você disse né de ver que um gesto no momento de dor afinal de contas quanto a isso não há o que se fazer né a morte quanto a ela não tem o que se fazer mas aí sim a partir dela neste caso um gesto aí de várias outras pessoas que vão conseguir viver muito mais tempo com seus familiares graças a esse gesto Rodrigo olha só para se ter uma ideia a Força Aérea Brasileira informou que mantém claro né equipes de prontidão vinte e quatro horas por dia para fazer esse tipo de ação e passou um dado para a gente que nos últimos sete anos aproximadamente sete anos aí é mais de mil setecentos e oitenta órgãos já foram transportados aí por aviões da FAB para todo o Brasil imagina quantas vidas salvas aí né eu volto com você e aí Obrigado.